Faz tempo que não tenho vergonha na cara, kkkkk, diz Dallagnol sobre cooperação com autoridades estrangeiras, cooperação essa que não é legal. A defesa do ex-presidente Lula enviou ao STF na segunda novas mensagens entre procuradores da Lava Jato em Curitiba, apreendidas na chamada Operação Spoofing, que investiga a atuação de hackers que invadiram celulares de autoridades. Os diálogos voltam a mostrar que a cooperação internacional feita entre integrantes do Ministério Público e autoridades estrangeiras ocorria por fora dos canais oficiais, ignorando a competência do Ministério da Justiça para centralizar a colaboração brasileira com os outros países. Então, o procurador Orlando Martelo disse, abre aspas, li o e-mail de Mônaco, ainda é bem cedo, é bem melhor do que eu havia achado. Dá a entender que é possível regularizar a cooperação a posteriori. Enfim, vamos nos falando e fique à vontade. Para o Dallagnol, não havia problema seguir com essa metodologia. Disse ele, faz tempo que eu não tenho vergonha na cara, kkkk. Na mesma ocasião, o então chefe da Lava Jato disse que havia recebido o e-mail do ex-procurador suíço, Stephen Lenz, e que os dois trocaram informações pelo Telegram. Abre aspas, não comenta com ninguém do e-mail com o Stephen. Se vazar algo, não mandaram. Então, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, né? Esse tipo de ação arbitrária, eles sabiam muito bem que não era legal. Eles agiam aí por fora, como se fosse um clube de amigos, né? Como disse bem aí o procurador, como se estivesse no boteco, né? E passando por cima do Estado Democrático de Direito para punir aí os seus inimigos políticos.